Oi galera, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui agora como que a gente pode regular a aceleração, a rotação do seu motor, tá? Fazer soma pro seu carro que tá oscilando muito em rotação e você na verdade não tem equipamento pra medir, mas tem uma forma aqui de você fazer isso pelo ouvido mesmo, você tentar ver uma rotação ideal pro seu carro próximo do que seria realmente uma marquinha correta pra fazer isso, porque você já consegue testar seu carro de uma maneira melhor, tá? O que você vai precisar? Na verdade, ou uma chave dessa, ou essa aqui, o número aqui, deixa eu dar uma olhada, acho que eu não vou conseguir ver pra passar pra vocês, 9,16,18, bom galera, infelizmente eu não vou conseguir ver, deixa eu ver essa outra aqui, que também é a mesma, eu acho que é isso, 9,16, bom, enfim, vamos lá. O que vocês vão precisar fazer? Vem aqui, só pra mostrar pra vocês melhor, a rotação do carro você consegue regular aqui, tá? Embaixo desse, esse aqui é o distribuidor do carro, né? Embaixo dele, eu acho que o vídeo não vai conseguir mostrar, porque é bem escuro, tá? Mas é o seguinte, embaixo do tseboi tem um único parafuso, que você com essa chave, você vai desapertar ele, né? Vou forçar um pouquinho aqui pra desapertar já. Desaperta não precisa tirar tudo, é só pra você dar o desaperto, pra você conseguir trabalhar em cima do distribuidor. Feito isso, o que você vai fazer? Conforme você liga o carro, ele vai ficar numa rotação, aí você ou gira pra esquerda, né? Gira pra esquerda, ou gira pra direita, e aí você vai percebendo a rotação do carro mudar, né? Conforme você vai mexendo. Aí a ideia é o quê? Você vai mexendo a ponto de você entender, pelo ouvido, que a rotação do carro tá legal pra você. Feito isso, você vem aqui, fecha, desliga o carro, né? Eu vou mostrar pra vocês como tá o meu carro, e aí eu vou mostrar o meu carro. Pelo que eu já configurei aqui, ele tá com rotação legal pra mim. Eu vou mostrar pra vocês aqui como o carro ligado, a gente gira aqui no distribuidor, como que ele vai mudando a rotação, talvez vocês consigam perceber pelo vídeo, só um momentinho. Tá com a rotação do meu carro, tá? Eu vou mostrar pra você aqui, né? Aí, ó, eu vou girar pra esquerda, vocês vão perceber que ele vai mudar a rotação. Ó, pra esquerda ele vai ficando mais trafo. Se você virar muito, ele vai ficar quase me ouvindo, ó. Tá vendo? Quase mole. Aí eu vou voltar pra direita, ó, ele vai... Vai alternando. Aí você vai percebendo, tem uma hora que ele vai aumentar a rotação, tem uma hora que ele vai diminuir. Aí a ideia é você achar um ponto que ele fique estável, ó. Tá a rotação pra mim aqui, ó. Ele tá oscilando um pouquinho. Vou mexendo aqui ainda. Solto. Achou um ponto legal? Beleza. Vai pegar a chave de novo e dar um aperto. A ideia é essa. Eu vou pegar um pouquinho pra direita pra vocês verem, ó. Ó. Tá ficando mais forte a rotação, tá vendo? Aí você vê que é um ponto ideal. Se você virar muito pra esquerda, ele vai ficar com uma rotação baixa. Mas na hora de você acelerar o carro, ele perde desempenho. Então, deixa uma rotação intermediária entre essas duas. Tanto no extremo, que é pra direita, quanto pra esquerda, que fica mais baixo. Então você deixa uma rotação mais entre as duas. Tá? Ah, vai percebendo isso aí conforme você vai girando o distribuidor. E aí você vai conseguir perceber isso daí. Meu caso aqui, deixa eu tentar botar pra minha rotação normal. Ó. Dá uma acelerada aqui. Pra mim, acho que tá legal. Eu vou fazer uma rotação aqui, tá? Agora, galera, vocês não tem o equipamento pra mim aqui, você vai no movido, né? Eu não tenho como o equipamento precisa poder pegar o ponto do carro certinho, a rotação. Eu vou fazendo pelo movido aqui, e vou regulando. Aí eu pego o carro, ando. Se eu perceber que tá muito ruim, já tem que ver que eu deixei uma rotação bem baixa, o carro perde desempenho terrível. Aí eu voltei aqui, parafusei, regulei de novo, e mandei o carro pra rodar. Aí ficou legal. Então é isso. Eu venho aqui, ó, já fechei. O carro tá legalzinho, pra mim tá numa rotação boa. Conforme você pega depois do carro, dá uma mandada. Você percebeu que o carro tá ruim, não tá legal? A rotação ficou muito baixa, o carro não tem desempenho. Ou então o carro tá muito alta a rotação, e marcha lenta. Volta aqui de novo, volta, já faça o parafuso do distribuidor. Segula de novo, e é isso. Tá bom, galera? Quero ajudar vocês aí. Fiquem com Deus, um abraço e obrigado.